Aí tem essa aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, poucas vezes eu fui tão impactado com o vídeo. Um ano fazendo live. Mas a ciririca Wi-Fi me pegou, hein? Olha. O que é isso? É pra tirar o calor da menopausa? Que porra é essa? O que tá acontecendo, velho? Ela tá fazendo um batuque? O que ela quer? Eu não tô entendendo nada. Que porra é essa? Pra quem foi filmado na semana que teve a onda de calor, é isso? A mulher tá passando mal de calor? Acho que é isso, né? Olha lá. Opa, opa. Calma. Calma. Onde você vai botar a mão? Não encosta. É tudo Wi-Fi. É tudo wireless. Não, esse barulhinho aí não dá. Não, esse barulhinho aí não dá. Não, se sou eu a moça deitada aqui, eu ia começar a rir na hora. Não dá. Não dá. O barulhinho não dá. Se ela tivesse ficado só fazendo os stallings com a boca aqui, tava melhor. Mas agora isso aqui, esse negocinho aqui realmente... Ah, meu Deus. Não tem a menor condição. Olha, pegou. Usou a testa da mina de tamborete. E eu não disse qual testa. De brincadeira comigo. Isso é... Isso aconteceu de verdade. Tenho certeza que isso aqui não foi uma cena criada por uma inteligência artificial, não? Essa cena ocorreu em algum lugar do planeta. Ela ocorreu de fato. Não foi uma criação de inteligência artificial. Não foi o chat GPT que talvez mandou fazer essa cena aí? Eu, porra, me recuso. Me recuso a acreditar. Coisa de doido. Não era esquete do Porta dos Fundos, não? Faltou a vinheta de assinatura ali. Só isso que faltou, porque o roteiro tá perfeito. Roteiro, atuação, filmagem, iluminação. Tá tudo incrível. E aqui do outro lado, a pessoa tá normal, não tá se estribuchando. Nesse lado esquerdo que aparecem só as pernas aqui, ó. Também a pessoa tá normal, não tá se estribuchando inteira. Olha lá. Tá cheio de mimimi, hein? Isso aqui é indicação, porra. Isso aqui é em M. É indicação pro M. Tem jeito. Posso ficar vendo esse vídeo em loop pelas próximas 3 horas aqui, sem falar uma palavra. Porque isso aqui me pegou demais. Puta que pariu. Um bagulho sensacional, velho. Coisa maravilhosa, hein? Não é o quadro novo do programa do Tiro Lipa no SBT? Bom, então, já que a gente viu a moça do mimimiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwi Santidade no quesito Masturbação Wireless, o blazer da Shopee, ele mesmo O nosso querido Peruquinha está de volta Nesta live, porque eu vi aquele Vídeo da moça e eu falei, não, a gente não Pode assim, porque assim, o rei Jamais perde a majestade Então ele é o nosso rei Da masturbação wireless aqui Ele que já está com uma calça 38 Sendo o seu manequim 42 Ele que já vem Desfilando o seu estilo Roupas da sessão infantil Olha lá Vai tomar no cu Caralho, a mulher pareceu Um boneco de madeira Na hora que ele encostou Acho que ela deu o pulo de verdade mesmo Ela não, acho que ela se assustou real Ela falou, e esse maluco pegando a minha cintura Aqui, quem ele acha que é? Olha lá, olha lá Pegou o pinóquio E aí, segura no cabelo Calma aí, mano Calma aí, cara Que isso, pô Vai devagar aqui com a moça Chega na moral Chega trocando ideia A camisa dourada Pra combinar com o anel de ouro E a pulseira de ouro aqui Que ele comprou em Dubai Na loja de ouros de Dubai Olha lá Belo sapato Belo bocacinho Bocacinho de respeito Olha lá, joga pro chão E ela com essa camisa aqui Floridas, florais Aqui o pessoal da produção atrás Já dá aquele Já dá aquela Aquela olhada Pessoal olhando aqui Opa, calma Calma essa mão Calma essa mão Você se acalme Com essa mão Peruca até deu uma desmanchada aqui O topete até deu uma baixada O topete deu uma bagunçada Calma Vai devagar com essa mão Que isso Calma Vai fazer o Papa Nicolau O wi-fi também A galera filmando Olha a cara do carequinha aqui Olha a cara do carequinha aqui Filmando com o celular Com a capinha verde aqui Ele já tá putaço Que só acordar cedo Pra ver essa papagaiada Ele já não tá acreditando Ele tá filmando Pra tirar o sarro Depois no grupo Olha a cara dele Ele já tá puto Ele fala Porra, não acredito Não gastei meu dinheiro Com essa bosta Aí tem mais dois Filmando aqui O barbicho aqui no meio E o outro de óculos Aqui na ponta Esses aqui ainda estão Mais ou menos Não sei Eu acho que Eles estão mais ou menos Não sei se porque Talvez pro mano aqui Do óculos O que tá na ponta Se essa for a ordem Da fila Ele é o próximo Que vai tomar O exame de próstata Sem fio Então talvez Ele tá meio tenso Se isso for uma fila Mas enfim Olha a cara Da galera A moça com o celular roxo Aqui A senhora Que tá do lado dela Já tá entregue Já tá entregue A galera no chat Falando que tá com vergonha Tô com vergonha Caralho Tô com vergonha nada Aqui Isso aqui Pode parar Com esse negócio De vergonha alheia Isso aqui Dá uma pequena dor Aqui atrás Da nuca Quando você assiste Porque a vergonha alheia É tão grande Que parece que Pinsou a tua medula E você tá perdendo Lentamente Os seus movimentos Do pescoço pra baixo Sim Mas é pra assistir Tem que assistir até o final Não é só eu Que vou ficar Perder minha sanidade mental Não Vocês que estão aí Desse lado Também vocês podem Parar de putaria E assistir comigo Isso aqui até o final E eu já tô Olhando pro abismo Tempo suficiente Pro abismo ter olhado De volta Dado um sorriso Piscado Feito E aí Tudo bem Eu já tô Então vocês venham Comigo também Pode parar Não vou sozinho Ó Ó Ele vem Ó lá Ele vem com energia Com seu piercing Seus três brindos Anéis Um look despojado Uma camisa de seda Setim Sei lá Diretamente Do AliExpress Despojado Brilhando Opa Veio no sideboob Calma aí Meu Ó lá Veio no sideboob Ó Veio no autoexame Alheio Vê se tem um caroço Vê se tem alguma coisa ali Uma dessa já descobre Alguma coisa Então ó Ó lá Já veio puxando Opa Calmou Ih Veio no ponto chave Calma aí Vampirão Pera aí Ô Edward Cullen Coach Calma lá Pera aí Vai devagar Você já viu no sideboob Aqui no autoexame Alheio Pera Calma Ó Acho que ele achou Um caroço ali Que ele tá com o dedo Aqui Não tira o dedo Da tenta da mulher Olha lá Opa Tirou Tirou o caroço Já era Vai puxar por baixo Agora ó Derrubou o caroço lá E tá Só puxando o caroço Ao qual um imã Puxa um pedaço de ferro Viu do outro lado Tem que olhar do outro lado também Muito bem Parabéns Parabéns Atento Tá ligado Tá ligeiro Ó lá Opa Tá vindo Acho que tá vindo Ih Ó Ó Mas é brabo demais Salva de palmas Pro profissional Ó lá Acordou né Gostou né Tia Gostou né Fazia tempo Fazia tempo Que você não tinha Uma sensação parecida Entendi Tá certo Muito bem Muito bem Ficou feliz Essa aqui ficou feliz Essa aqui vai pagar o módulo 2 Essa vai comprar o módulo 2 do curso Com certeza Aí é nessa que ele vai fazer na vida Porra Ó lá meu Vem que vem ó Vem que vem Ficando Queria ler o banner que tá escrito aqui Mas não consigo ler Ó lá Essa pegada que ele dá primeiro É brincadeira É brincadeira Será que eles ensaiam antes Ou é meio que tudo no improviso Assim mesmo Tipo tem algum tipo de aula Preparatória Falar ó Nós vamos ensaiar aqui O que que a senhora vai fazer ali Pra fingir que tá gostoso Fica de olho fechado Pra não se constranger Ele já fica de olho aberto mesmo Porque constrangimento pra ele Pouco é bobeira né O cara já Tá com essa peruca de Fita dupla face Ah que coisa boa Deu match Deu match Ó lá Pera aí Hortência Hortência tá como? Cheio de tesão hein Ai caralho Não Essa parte aqui Essa parte aqui Me acertou hein Essa parte aqui do Parece o cara da Da companhia de energia elétrica Vindo olhar Se você não tem gato No teu relógio de luz O cara encosta Com aquele Aquele pau de selfie Que tem um espelho na ponta É igualzinho ó Ele olhando por baixo do relógio Aqui pra ver se não tem gato Na luz Ó lá Vamos ver se ela tá Desviando energia aqui Tem um mano ali Que ele tá muito constrangido Também Ele tá realmente Parecendo vocês Do chat Só que ele tá ao vivo Imagina Imagina vocês Assistindo isso ao vivasso Ah meu Deus do céu O Drácula de Dubai Ó lá Ó vai no pescocinho Que bagulho maravilhoso O Drácula de Dubai